A polícia de Pernambuco concluiu o inquérito do assassinato de uma estudante ocorrido há quase sete anos. O crime aconteceu na noite de 10 de dezembro de 2015, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Beatriz Angélica Mota tinha sete anos quando participava da formatura da irmã mais velha em uma das escolas mais tradicionais da cidade. Essas fotos mostram quando a menina sai do lado da mãe para beber água e desaparece. Logo depois, ela foi encontrada morta num depósito ao lado da escola. A faca usada no crime foi deixada no local. Apenas no começo deste ano, o assassino foi identificado como Marcelo da Silva, de 40 anos. Ele confessou ter matado a menina e agora foi indiciado por homicídio qualificado. O criminoso foi reconhecido através de um exame de DNA encontrado no cabo da faca usada no crime. Apesar do objeto estar com a polícia desde 2015, o material não cumpria os requisitos necessários para a inclusão no Banco de Perfis Genéticos do Estado. Como havia muito sangue na faca, houve dificuldade para separar o material genético da menina e do assassino. Marcelo da Silva já estava preso por outros crimes, inclusive por estupro de uma menor de idade. Marcelo da Silva.